Olá, no ar mais uma edição do Estação Cultura. E hoje, quinta-feira, tem um comentário de cinema da jornalista Jaque Chala falando sobre uma estreia desta semana. Destaque também para a exposição fotográfica Quilômbulos Rurais e o Gaúcho Negro. A mostra está em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E aqui no estúdio, Domício, a gente vai conversar com a equipe do espetáculo contra grande do grupo A Turma do Dionísio de Santo Ângelo. Eles se apresentam nesta sexta e sábado na Companhia de Arte aqui em Porto Alegre. E quem faz um som hoje ao vivo é o músico paulistano Dado Maineli, que lança o CD Feito à Mão. É contigo, Dado. Vou tocar essa música, vovó Vivaldi, na homenagem à minha avó gaúcha. Música 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 Além de transportar o público para a riqueza cultural de valores, necessidades, tradições e conquistas dos quilombolas, a ideia é fortalecer a luta contra o preconceito. Minha participação foi na concepção e na pesquisa a respeito dos quilombos aqui no Rio Grande do Sul, que é uma coisa que pouca gente tem conhecimento. Nós temos 169 quilombos no Rio Grande do Sul. Então, partiu de uma pesquisa de descobrir onde é que estavam esses quilombos para conseguir chegar nessas comunidades. E também a ideia principal do projeto é de valorizar a presença do negro no Rio Grande do Sul e o trabalho, a cultura, a tradição dessas comunidades tradicionais permanecentes quilombolas. Então, o meu trabalho foi tanto na pesquisa quanto na produção, quanto no contato com essas comunidades, auxiliando e construindo junto com o Eduardo Savares essa saída de campo. Eles estão bastante, assim, cansados, digamos, pela luta da titulação, que isso está muito complicado, principalmente por pressão da bancada ruralista no Congresso, que impede de eles receberem a titulação da terra, que foi definida na Constituição de 1988. Eu acredito que, apesar de faltar muita coisa, nós temos uma dívida histórica muito grande com a comunidade negra no Brasil e no Rio Grande do Sul a gente também tem, embora não se fale muito disso. Apesar disso, eu acredito que nós já avançamos muito e essas comunidades têm tido conquistas e têm conseguido ganhar mais visibilidade na cultura brasileira. Como profissional, como jornalista, como fotógrafo, o meu foco do meu trabalho é que ele tenha uma função social. Eu, assim, acho mais importante do que a questão pessoal ou a questão estética. Eu acho que o meu trabalho, eu acho que ele tem que ter uma função social. Por isso que eu tenho feito projetos nesse sentido, né? Estação Cultura vai para o intervalo e no segundo bloco tem mais música com o Dado Manielli. Também recebemos o pessoal da peça A Cobra Grande, que tem apresentações nesse final de semana e te mostramos uma matéria sobre a exposição Origem, Retratos de Família no Brasil, que está em cartaz no Margs. Já voltamos. O grupo de teatro A Turma do Dionísio, de Santo Ângelo, apresenta em Porto Alegre o espetáculo Cobra Grande. O espetáculo pode ser visto nesta sexta e sábado dentro do projeto Circuito Cultural Companhia de Arte e quem nos fala sobre a montagem é o Gerson Fontana. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, Nilton. Quanto tempo já de grupo lá em Santo Ângelo? Trinta anos completados já no início desse ano. São três décadas de trabalho continuado, pesquisa, bastante pesquisa em teatro. Cerca de vinte espetáculos distintos montados e mais de duas mil apresentações. E uma história, uma pesquisa cínica que passa por várias áreas, né? Nós começamos com um grupo de lá mesmo, na época, com teatro de atores, de palco, para resistir à necessidade que se tem em geral de cidades do interior para continuar a vir para Porto Alegre. A gente inverteu o caminho, começou a contratar porto-alegrenses para ir trabalhar conosco. Trabalhamos com vários diretores daqui, teatro de ator, de boneco. E fomos tendo por aí, além de outros modos, formação nessas áreas, né? E essa montagem mescla, atores e bonecos. Exatamente. Que é uma das características da nossa pesquisa desde... Nós já estamos, então, há mais de vinte anos trabalhando com as duas técnicas. Ainda mais teatro de sombra, teatro de... Estamos vendo aqui algumas imagens, teatro de máscaras, né? E na nossa pesquisa, a dramaturgia é própria, há pelo menos vinte anos. Aí a gente se dedica, eu e a Maristela Amarasca, que é minha colega, fazemos os textos. Esse texto é meu. Tem uma peculiaridade que ele é todo com verso rimado, um pouco imitando, de modo distante, as lendas gaúchas. E versas sobre lendas missioneiras, né? Nós estamos no centro da região missioneira. Então, são lendas indígenas missioneiras, cobra grande dá título. Mas são três lendas. Em função de serem lendas missioneiras e nós termos uma herança muito grande, como o chimarrão, que vem dessa cultura missioneira, né? Feita por padres jesuítas e índios. Os bonecos são feitos em porongo, para homenagear. Que é o utensílio no qual nós tomamos a... A gente pode ver lá nas imagens, né? Aqui estamos com alguns bonecos. São não só bonecos assim, né? A gente adiciona mecanismos, né? Olá, como está? Tudo bem. Ah, como está? Ah, esse aqui é o cobra, né? Uma das cobras, o espetáculo é recheado de cobra, né? Então, são porongos inteiros. Eu faço a parte mais mecânica e de concepção. E a Maristela, toda a parte visual do espetáculo. São cerca de 15 bonecos no total. E essa concepção não é só, digamos assim, a partir dos materiais, mas também a partir de toda uma estética e de toda uma pesquisa desse imaginário e dessas histórias que permeiam ali a região, né? Exato. Nós temos outras obras, não trabalhamos só com espetáculos sobre as missões, mas nós temos algumas obras sobre as missões, algumas delas em que a gente vai, digamos, na parte mais histórica mesmo, desde a parte visual, enfim, gestual. Mas essa aqui é uma concepção mais livre das missões, especialmente dos índios. Então, a parte visual é uma leitura livre do que seria uma estética mediana dos índios, especialmente do sul do Brasil. Gerson, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando que o espetáculo Cobra Grande pode ser visto nesta sexta, às oito da noite, e no sábado, quatro da tarde, vai ter também um bate-papo com o público, né? Um bate-papo sobre a trajetória do grupo, sobre a parte mecânica dos bonecos aí, né? É para crianças e para adultos, por isso está nesses horários. Então, Companhia de Arte, Rua das Andradas, 1780, com entrada franca. Muito obrigado, Domíncio. Obrigado a você. Bom, agora o pessoal segue conferindo a exposição Origem, Retratos de Família no Brasil, da fotógrafa Fifi Tong, que está em cartaz nas salas negras do Margs até o dia 6 de novembro. Confere aí. São fotografias de gerações que mostram a influência da genética num diálogo entre imagem e memória. Para a origem Retratos de Família no Brasil, a fotógrafa Fifi Tong, que tem ascendência chinesa, visitou pessoas de diversas etnias, níveis sociais e regiões diferentes do Brasil, como São Paulo, Maranhão, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Foram mais de 15 anos de viagens e imagens. E tudo começou clicando a própria família. No projeto, ela traz depoimentos dos personagens que ajudam a contar histórias de família e de como se estabeleceram no Brasil longe de suas raízes. Ela começou fotografando mulheres e, ao longo do processo, incluiu também homens de famílias vindas de diversos países. Formada no Art Center College of Design da Califórnia, Fifi atua como fotógrafa há 30 anos no mercado de publicidade, moda e retratos. O saxofonista, cantor e arranjador paulistano Dado Manelli faz sexta e sábado no Café Fon Fon o show de lançamento do CD Feito à Mão, o seu sexto álbum. Aqui a gente nomeou como saxofonista, mas já pegou outros instrumentos. Na realidade, tem um... Só corrijo uma coisa, eu não sou cantor ainda. Não, cantor, eu sou compositor. Quem sabe se eu virar cantor, eu fico mais famoso. Compositor, Dado Manelli, instrumentista. Na realidade, muito instrumentista, né? Porque toca vários instrumentos. Toco vários instrumentos. Sempre gostei de explorar as várias áreas da música, né? Que são basicamente três, o ritmo, a harmonia e a melodia. E aí eu gosto principalmente da parte melódica, mas exploro também os outros lados para me enriquecer mais musicalmente. E nesse CD tu está com uma parceria com um músico gaúcho, né? Um músico gaúcho fantástico, que é o Rudi Germano. Ele é um grandíssimo pianista. Tem uma história musical incrível. E ele representa uma estética musical que está muito esquecida, que é o piano brasileiro. O Rudi é um ótimo exemplo do piano brasileiro. Hoje em dia você encontra no som do Rudi. E ele representa isso maravilhosamente. Ele tem uma rítmica no piano incrível, muito entusiasmante e muito brasileira. E também ele explora os ritmos aqui do sul. Ele mistura os ritmos de todo o Brasil, o frevo, o samba, o choro, o maracatu, também com os ritmos gaúchos. E de uma forma muito interessante. Bom, e o disco também, né? A gente está aqui, vou botar a contra capa do disco, onde o Rudi foi que vocês gravaram o disco em dueto. Gravamos em dueto esse disco aí. Já faz muito tempo que eu toco com o Rudi. Já fizemos show na Virada Cultural de São Paulo. E esse disco foi uma concretização de uma parceria muito longa, muito intensa e muito profunda. A gente tem uma ligação musical muito forte. E fizemos uma sessão exaustiva de ensaios durante três meses. E gravamos ao vivo, durante três dias. Por isso que esse disco chama-se Feito à Mão. A gente fez um trabalho artesanal que hoje em dia ninguém faz mais, porque ninguém tem tempo. Então, ah, no ensaio, como é que é? Tem grana para o ensaio? Ninguém mais faz essa coisa manual, né? Nada, aproveitando que tu estás aqui com vários instrumentos, vamos escutar mais um trechinho, por favor? Vamos tocar um frevo aqui chamado Final Feliz. Tchau, 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 tchau. O show no final de semana, são vocês dois novamente em dueto, piano e vários instrumentos de sopro que tu vai fazer isso? Exatamente. A gente faz alguma coisa percussivamente, usando as mãos. Tem uma música que a gente faz um vocalize na introdução. A gente usa tudo o que a gente tem à disposição nessa formação muito íntima, que é o dueto. É uma formação também que deixa os instrumentos bem à mostra. Você ouve as nuances dos instrumentos, a sonoridade. Quanto maior o grupo, menos você tem essa percepção íntima dos instrumentos. E por isso que é muito difícil tocar em dueto. Qualquer deslize transparece muito facilmente. Você percebe, né? Então a gente tem que estar muito atento para tocar. E a gente vai tocar sexta e sábado no Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, 22. Tradicional espaço da música aqui de Porto Alegre. Vamos aproveitar para mostrar que já tu falaste nesse conceito do feito à mão. Então, para cada música, o teu CD é ilustrado com uma aquarela. Então são 12 aquarelas diferentes nessa ideia de integrar também num conceito de chamar sempre um artista visual para trabalhar com os teus discos. Não é a primeira vez que tu faz isso, né? Exatamente. Eu tive a honra de ter a participação da grande artista plástica Lúria Ramalho. Ela é uma grande aquarelista. E ela fez os desenhos inspirados nas músicas. Ela ouvia as músicas e interpretava. De forma que quando você comprar o CD, você pode ouvir a música observando os desenhos e sentir a ligação sentimental que existe entre ambos, né? É legal essa ideia, né? Quer dizer, para tu compor uma música instrumental, se utiliza de imagens, que viram imagens sonoras. E agora essas imagens sonoras estão virando outras imagens, né? Eu tive uma experiência quando eu era criança, que eu tinha um LP da Sinfonia 6 do Beethoven, a Pastoral. E no libreto tinha uma descrição das imagens que a Pastoral transmite. A Pastoral é uma sinfonia totalmente cheia de imagens. Ela conta uma história, né? E aí eu fiquei fascinado por aquilo. Isso marcou muito a minha vida musical. Dado, por favor, para o piano, já que tu é um multi-instrumentista, né? E o programa de hoje vai terminando, né, Domício? Isso, vamos só lembrar. Enquanto o Dado vai assentando, ele pode passar o piano ali. A gente lembra que o show acontece sexta e sábado no Café Fonfon. O CD é distribuído pela Tratório. E a gente volta amanhã com mais Estação Cultura. Ao vivo não, mais gravado. Mas estamos aí todas as noites, às nove e meia da noite, aqui pela TVE. Então, até amanhã, por favor, mais música com o Dado. Valeu. A gente volta amanhã com mais música com o Dado. A gente volta amanhã com mais música com o Dado. A gente volta amanhã com mais música com o Dado. A gente volta amanhã com mais música com o Dado. A gente volta amanhã com mais música com o Dado.